Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Bem, jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, no vídeo de hoje iremos abordar sobre a função dbChangeAlias, que serve para trocar o nome de um alias em memória. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, como que eu fiz o código? Eu montei uma carry bem simples, onde eu estou buscando o código do grupo e a descrição, onde o grupo seja o 2, o grupo de produto seja o código 0002. Executo a carry e eu chamo ela de carry__sbm. Aí, eu tenho aqui a dbChangeAlias. Eu passo qual que é o alias atual, aberto, e como que ela vai se chamar, qual é o novo nome dela, que eu coloquei aqui como test__sbm. Se ela conseguiu trocar, o que vai acontecer? Ela vai me retornar true aqui, e aí ela vai cair aqui dentro. Aí, eu vou dar uma mensagem, falando aqui, vou apontar para o alias 2, que é test__sbm, e vou mostrar o campo bmdesk. Depois, eu vou fechar o alias 2. Se ela não conseguiu trocar, aí eu dou uma mensagem, não foi possível alterar o alias, e aí eu fecho o alias 1. Então, a partir do momento que aqui me retornar true, esse carinha aqui não vai existir mais e vai ser chamado a partir desse carinha aqui, vai ser o novo nome dele. Então, vamos testar aqui, vou dar no executar, sucesso no dbChangeAlias, o alias foi alterado, segue um campo, borracha, que no caso aqui é a descrição do grupo. Então, aqui ele conseguiu alterar com sucesso, e aí ele está chamando agora como test__sbm, ao invés de carry__sbm. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.